Quem é a personagem mais poderosa do UCM? Será que é a Capitã Marvel, cara? Tem que lembrar que já foi dito pelo próprio diretor-chefe da Marvel, o Kevin Feige, que era a Feiticeira Escarlate. Mas também, obviamente, não podemos esquecer da Hela, a deusa asgardiana da morte, que também é muito poderosa. A bicha deu um pau no Thor, cara. Isso! É claro! É claro! É claro! Ou talvez também pode ser a Shuri, a irmã do Pantera Negra. Afinal, cara, conhecimento é poder. A gente viu isso muito bem com o Homem de Ferro, né? O Tony Stark, por exemplo. E a Shuri, ela é muito inteligente. Ela é mais inteligente do que o Bruce Banner e tá no nível ali do Tony Stark. Mas calma, nerd, calma, que é isso que veremos aqui no vídeo de hoje. O nível de poder de todas as heroínas e também de todas as vilãs do universo cinematográfico da Marvel. Eu vou pegar todas, juntar e fazer esse ranking aqui pra gente saber quem é a mais overpower de todas, beleza? E ó, se você não concordar com a minha lista, cara, você pode comentar a sua própria lista aqui embaixo nos comentários, beleza? Ó, e também é bom lembrar que eu coloquei aqui nesse vídeo as principais e mais poderosas personagens. Vai ter uma ou outra ali que não entrou aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso aí. Sem mais enrolação, já deixa o like do infinito aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, cara. E bora lá! Começando então na décima quarta posição temos a Nebulosa, a filha adotiva do Thanos, que mais tarde nos quadrinhos a gente acaba descobrindo que ela na verdade era a própria neta do Thanos, biológica. Ela já teve momentos de vilãs e momentos de heroína, então atualmente, cara, ela é mais como uma anti-heroína mesmo. Ela é bem habilidosa e possui um corpo com partes cibernéticas. Possui também os seus atributos físicos superiores a de humano comum, como mais força, mais durabilidade, resistência, etc. Vale lembrar que ela também é uma baita de uma estrategista. Além dos seus talentos intelectuais e de combate, Nebulosa também possui armas explosivas cada um dos seus pulsos, que atiram rajadas capazes de nocautear ou incinerar oponentes. Graças às maldades que o Thanos fazia, implantando essas partes cibernéticas nela. Então, cara, na minha opinião, apesar dela ter todas essas habilidades, ser bem poderosa, né? Tipo, eu não gostaria de bater de frente com ela. Eu ainda acho que ela fica aqui nessa posição na nossa lista, beleza? Na décima terceira posição agora do nosso ranking, cara, temos a Mantis, que é uma integrante dos Guardiões da Galáxia. E sim, cara, Mantis também é uma alienígena, como a maioria dos personagens dos quadrinhos. Tá zoando. Não diz essas coisas. Bom, ela, apesar de ter uns podres bem interessantes, cara, tem uma personalidade meio bobinha, meio inocente. E isso, cara, a gente sabe que acaba sendo uma grande fraqueza pra ela. Mas, cara, é inegável que ela tem um poder absurdo. Ela conseguiu fazer um celestial, né? O planeta Laego dormir apenas tocando ele e dizendo Durma. Ó, pra quem lembra, ela também fez a mesma coisa com o Thanos, cara, lá em Vingadores Guerra Infinita. Ela parou o Titã Louco, cara, apenas com as mãos lá e com os poderes dela. E se não fosse o cabeçudo do Peter Quill, né? O Senhor das Estrelas, os Vingadores teriam vencido bem mais fácil, cara. Os poderes dela, basicamente, são de empatia. Ela consegue sentir a emoção de outras pessoas. E ela também meio que consegue controlar essas pessoas, né? Fazê-las dormir ou acordar quando ela quiser. Nos quadrinhos, ela também demonstrou ter poderes de telecinese e pirocinese, que é a habilidade de produzir o fogo. Cara, ela é bem poderosa, mas foi como eu disse. Ela tem umas fraquezas ali de personalidade. Ela é bem bobinha, bem fraquinha. E eu não vejo ela lutando aí contra uma viúva negra da vida e vencendo. Então, por isso, eu coloco a Mantis aqui nessa posição, beleza? A décima segunda posição aqui do meu ranking, né? Que vale avisar de novo, esse é o meu ranking. Porque não existe uma lista oficial da Marvel pra falar qual heroína ou vilã é mais poderosa que a outra. Isso é muita opinião lá, com base nos feitos. Então, na minha opinião, a Okoye fica aqui na minha lista. Posição 12. Mano, essa mulher é sinistra. Ela foi treinada desde pequena, cara. Pra ser o braço direito lá do rei de Wakanda. E também a líder das Dórias Milagens. Umas guerreiras sinistramente ferozes. Apesar de ser uma das principais defensoras de Wakanda. E provavelmente a mais importante Dora Milaje. Okoye não tem qualquer tipo de super poder. Mas isso não faz a Okoye uma personagem ali frágil ou inofensiva. Muito pelo contrário. Ela é uma excelente lutadora. Tendo conhecimentos em diferentes estilos de lutas. E também dominando ainda vários tipos de armas. Eu acredito, pessoal, que ela fique na frente da Nebulosa e da Mantis. Porque ela tem umas habilidades ali de lutas e umas estratégias, assim, únicas. Tipo a Viúva Negra, né? O próprio Pantera Negra, ela fala que gostaria de ver uma luta entre as duas. Porque elas tem um estilo muito parecido. Então, eu coloco ela aqui. Aproveitando que a gente acabou de citar, né? A Viúva Negra, cara. Aqui na 11ª posição temos, então, a Natasha Romanoff. Uma personagem incrivelmente habilidosa. E que, sim, cara. Tem superpoderes. Apesar de muitas pessoas acharem que não. Que é só treinamento e estilo de luta. A bicha tem uns poderes aí também meio que cabulosos. Natasha acabou recebendo uma variação do soro de super soldado. Aquele mesmo soro lá que foi dado ao Capitão América, né? Só que não foi aquele. Foi uma variação daquele. Como resultado, as suas habilidades físicas e mentais foram melhoradas. Além dos limites humanos. Então, ela acaba ganhando aí, cara, mais força, mais resistência, mais velocidade. Mais reflexos, sentidos ampliados. Sem contar também que ela tem um amplo treinamento em várias artes marciais. Por isso, então, que ela consegue fazer o que ela faz. Ah, ela também fez parte da SHIELD, cara. Na área ali de espionagem, tipo assim, do mais alto grau. Então, é a mulher sinistra. Por todos esses fatos, então, eu coloco ela aqui nessa posição. Tem umas personagens que eu acho que são mais poderosas do que ela aqui nessa lista. Por isso que eu não consigo colocá-la mais adiante. Porém, também, eu coloco ela na frente aí da Mantis, da Nebulosa e da Okoye. Porque eu acredito que ela, sim, venceria essas personagens. A Okoye, ela ficaria pau a pau ali, mas eu acho que venceria, sim. Péssima posição, então, temos agora Hope Van Dyne. Que, cara, pra mim, ela fica na frente da Viúva Negra. Eu sei que é um pouco polêmico isso, mas eu vou explicar, peraí. Resumindo, ela pode reduzir de tamanho. E ainda continua com a sua força sobre-humana. Isso é muito roubado. Ela ainda pode disparar energias das mãos, controlar exércitos de insetos e voar. Sem contar que ela ainda consegue acessar o reino quântico. E também tem diversos treinamentos e artes marciais. E conta também com uma genialidade fora do comum. Bom, eu acredito que ela é mais inteligente do que a Viúva Negra. Afinal, ela foi treinada, cara, desde pequena pelo seu pai, que é muito inteligente no UCM. Então, ela acabou adquirindo parte desse conhecimento dele. E também, ela tem esses poderes bem roubados, de ficar menor. Como que a Viúva Negra faria pra lutar com alguém assim, cara? Que tem a força sobre-humana, só que é pequenininho. A Viúva Negra não tem poderes absurdos pra conseguir isso, cara. O próprio Homem de Ferro quase não conseguiu, né? Teve, suou um pouquinho ali pra conseguir pegar o Homem Formiga. É, porque a gente é teimoso. Mas bem, é isso, cara. Não seria fácil lidar com essa mulher. E, na minha opinião, ela merece essa posição, beleza? Bom, então seguindo aqui a nossa lista, na nona posição, temos agora a vilã do filme Homem Formiga e Vespa, a Ghost. Ela, como vocês sabem, cara, tem umas habilidades únicas, graças ao seu contato com o mundo quântico. Depois dela ficar presa no meio de uma explosão de energia quântica, a fisiologia dela acabou sofrendo uma mutação mecânica, deixando-a com um desequilíbrio quântico, o que deu acesso aos seus vários poderes, como ficar intangível, né? Que ela não pode ser atingida por nada físico e também pode ficar invisível. São poderes bem roubados. Além disso, ela também tem mais força física e mais resistência. Sem contar que também é uma assassina altamente treinada e uma espiã, que também já foi treinada pela própria SHIELD, né? Durante um tempo lá que ela trabalhou na SHIELD. Bom, essa aqui agora, rapaziada, na nossa oitava posição, é uma vilã das brabas, rapaziada. Próxima meia-noite, que faz parte da Ordem Negra do Thanos. Ela também é uma alienígena, cara, e tem toda a sua estrutura superior à de um ser humano comum. Nas vezes que ela apareceu, né, no filme dos Vingadores, ela demonstrou, sim, ser mais poderosa ainda do que a Okoye e do que a Viúva Negra. Teve uma cena que as duas lutam contra ela e, mesmo assim, ela acaba jogando as duas no chão. Ela acaba, na minha opinião, ficando aqui na frente delas. Seus poderes são mais do que só força física aumentada, super agilidade, etc. Ela também conta com uma lança especial forjada pelo próprio Thanos, cara. E, tipo assim, essa lança destrói praticamente tudo o que aponta a tocar, então é muito roubado também. Pelo que a gente viu dela, então, no UCM, cara, eu acredito que ela mereça essa posição aqui na frente das anteriores. Em sétimo lugar, temos agora a Gamora, a mulher mais perigosa do universo, que também é filha adotiva do Thanos, né, outra filha adotiva do Thanos, que ele diz ser a preferida dele, porém que ele acabou matando, né, jogou no precipício lá, então, mano, eu não sei como que é a filha preferida dele. Pega o meu, Thanos. Mas bem, falando dela, por ela ser uma espécie alienígena, ela também tem as suas capacidades físicas aumentadas para níveis sobre-humanos, incluindo força, velocidade, sentidos ampliados e mais resistência. Gamora ainda possui um fator de cura muito roubado, cara, muito forte. E o seu esqueleto, nos quadrinhos, por exemplo, é de um tipo de metal quase indestrutível, tipo o adamântio, é muito resistente. Ela também sabe lutar várias artes marciais, afinal, ela vive no universo visitando vários povos diferentes, então, cara, ela aprendeu a lutar em vários lugares diferentes, com várias técnicas diferentes, e também é muito habilidosa com armas. Uma verdadeira arma de matar. Por isso que nos quadrinhos, ela é conhecida por ser a mulher mais perigosa do universo. Algo que diferencia ela, cara, de outros guerreiros, é que ela tem a habilidade de enfrentar pessoas ainda mais poderosas do que ela e vencer. Sem contar também que tem alguns momentos ali nos quadrinhos que ela consegue enfrentar exércitos inteiros e ainda sai ganhando. A bicha é sinistra. Por isso, então, eu coloco ela aqui nessa posição, beleza? Na sexta posição, então, temos agora, enfim, a Shuri, cara, a irmã do Pantera Negra. E, mano, a menina é um gênio e é muito amada aí pela galera, né? Afinal, como eu disse, ela é um gênio e muito divertida, faz as piadas lá bem legais. E, até o momento, ela é a única ali possível pra assumir um papel parecido com o do Tony Stark. Ela tem nas próprias mãos todo o poder de fogo de Wakanda. Ela é quem faz todas aquelas tecnologias absurdas lá de Wakanda. Que é demonstrado lá no filme ser a tecnologia líder do mundo. Inclusive, o próprio traje do Pantera Negra, cara, foi ela quem fez. Ela em conhecimento, cara, fica ali na frente do Bruce Banner, cara, e pau a pau com o Homem de Ferro. A bicha é um gênio mesmo. Como eu falei no início, conhecimento é poder, cara. A gente já viu isso com diversos personagens aí nos quadrinhos e no próprio UCM. E como ela tá nesse nível absurdo de genialidade, ela merece essa posição. Porém, como ela ainda não está no nível de um Homem de Ferro da vida, ela não vai conseguir ganhar as próximas personagens aqui dessa lista. Talvez no futuro, se ela tiver, sei lá, uma armadura própria dela, umas tecnologias ali mais absurdas, ela conseguiria vencer as próximas aqui, né? Alguns. Seguindo com a nossa lista, temos então agora a Valkyria. Aquela guerreira asgardiana muito poderosa. Que inclusive, treinava junto com o Hulk em Thor Ragnarok. E cara, pra você treinar junto com o Hulk, tu tem que aguentar toda aquela força física, toda aquela raiva do gigante esmeralda. E ela fazia isso tranquilamente. Ela, como é uma asgardiana, tem todos os seus atributos físicos aumentados. Porém, os dela, cara, ainda são aí superiores aos demais asgardianos. Ela tem tipo aí os mesmos poderes do Thor, cara, como uma força do Thor, uma resistência, fator de cura, reflexos e etc. Na minha opinião, ela ganharia até que relativamente fácil das outras personagens anteriores a ela aqui nessa lista, cara. Ela tá no nível assim, deusa mesmo. Tipo, muito poderosa. Bom, aqui na quarta posição, cara, a coisa vai ficando meio polêmica. Mas, sim, na minha opinião, a Anciã merece essa posição. Ela é muito poderosa. Ela foi a Maga Suprema da Terra por um bom tempo. E também ensinou muitas técnicas de magia para o Doutor Estranho, que atualmente, né, é o Mago Supremo. Sem contar também, pessoal, lembra lá em Vingadores Ultimato? Ela fez o Hulk e o Bruce Banner ficarem quietinhos, tirando a alma do Bruce do corpo e jogando ele pro plano astral. E fazendo o Hulk ficar dormindo. Ela é uma verdadeira mestre nas artes mágicas, cara. Poucos personagens venceriam essa mulher aí em um combate direto. E poucos também têm o conhecimento que essa mulher aí atingiu nos vários anos que ela conseguiu viver, cara. Que foram muitos anos. Na minha opinião, sim, cara. Ela venceria todas as outras anteriores aqui nessa lista, beleza? E, pessoal, a gente vai entrar agora no top 3 das mais poderosas. É meio polêmico, mas eu gosto, eu gosto. Antes, eu só queria te avisar que lá no meu Instagram tá tendo um sorteio de um combo nerd pra vocês, cara. A galera que me segue, que tá sempre aqui. Tá sorteando um Funko do Coringa, uma HQ, cara, do Flashpoint. E também uma máscara real do Flash. Uma máscara mesmo. Você pode colocar lá, tirar as fotos e tal. É um combo, é os três. E pra participar, cara, é só você seguir lá as regrinhas que tá. Mas, basicamente, é seguir os três perfis. Que é um sorteio em conjunto com o pessoal da Bate Caverna, o Luiz do Hero Mania e o meu canal Espaço Nerd. Então, você segue os três perfis, comenta lá, marca alguém nos comentários. Já tá valendo. Então, segue lá que vai ter sorteio agora todos os meses, cara. Tipo assim, dois sorteios por mês, talvez, se a galera estiver gostando, beleza? Confere lá, o link tá aqui na descrição. E bem, então, na terceira posição, cara, temos agora a Hela. A Deusa Asgardiana da Morte. Cara, pra quem não conhece, ela foi a primogênita do Odin. Então, ela é muito poderosa. Ainda mais poderosa do que o próprio Thor. Isso ela mostrou lá em Thor Ragnarok, quando desceu o pau no Thor. É claro! Bom, a Deusa da Morte, como eu falei, cara, foi simplesmente capaz de derrotar o Thor. E só foi detida pelo gigante de fogo Surtu, uma entidade cósmica sinistra lá do povo asgardiano. Vale lembrar que ela também destruiu facinho o martelo do Thor, usando seus poderes mágicos. Ao contrário do resto dos deuses asgardianos, ela é imortal, cara, e não envelhece além do seu auge, né? Isso se deve ao fato dela ser a própria Deusa da Morte, que controla a vida. Ela também tem um fator de cura absurdo, sem contar também que é uma excelente manipuladora de magia asgardiana. A gente viu aí, cara, ela lutando contra vários asgardianos ao mesmo tempo. Então, tipo assim, você vê o nível de poder que ela tem. E ela também desceu um cacete no Thor, no Loki, nessa galera toda. Então, mano, ela é muito forte. Faltou ainda ver mais momentos, assim, dela, mais feitos dela no UCM. Mas eu acredito que ela ficaria, assim, aqui na terceira posição da nossa lista, beleza? E bom, agora o top 2, cara. É o seguinte, já vou ser direto e vou explicar o porquê. Na segunda posição temos a Capitã Marvel. E na primeira posição, obviamente, a Feiticeira Escarlate. Eu já falei as duas aqui, cara, porque é bem polêmico. Mas eu vou explicar o seguinte. O próprio chefão da Marvel, o Kevin Feige, ele falou, quando lançaram lá o filme da Capitã Marvel, que a Capitã Marvel era a personagem mais poderosa do UCM. E ele disse isso. E aí depois, quando lançaram o Vingadores Ultimato, e agora com esse lance de lançar a série da Feiticeira Escarlate, ele voltou atrás e falou que é a Feiticeira Escarlate que era a mais poderosa de todas. Então, mano, se nem o cara que é o diretor da Marvel sabe tudo, se decide em quem é a mais poderosa, pô, a gente também não vai conseguir direito, né? Então é o seguinte, com base nos feitos das duas, cara, e pegando um pouco dos quadrinhos também, a Wanda, ela acaba sendo muito mais poderosa. Ela consegue manipular a realidade, cara. Então, tipo assim, também fazer diversas coisas com a magia que ela tem, que ela consegue utilizar. Sem contar também que ela deve aprender aí várias magias com o doutor estranho nessa série dela aí nos próximos filmes. Então ainda vai ficar muito mais poderosa. Resumindo, é imoral, cara, os poderes que a Feiticeira Escarlate tem e é capaz de ter. Ela nos quadrinhos, ela arrancou todos os poderes dos mutantes, apenas dizendo no more mutants, né? Chega de mutantes. Aí simplesmente todos os mutantes ficaram sem poderes. Olha o nível de poder que essa bicha tem. Já a Capitã Marvel, apesar de ser muito poderosa, cara, e ter feito lá o Thanos de idiota, né? De fraco, né? Quem lembra daquela cena? Que o Thanos dá uma cabeçada nela, mano, e ela fica parada. Como se não tivesse feito nada, tá ligado? O Thanos nem entende o nível de poder que essa bicha tá. Eu não tô num lugar pra levar cabeçada de mulher qualquer como você, não. Apesar dela ser forte a esse nível de vencer o Thanos, ela ainda não pode manipular, alterar a realidade, cara. Sim, o poder de destruição da Capitã Marvel é absurdo também aí, fora do comum. A força que ela tem, a resistência que ela tem é fora do comum. Mas ela não pode alterar a realidade. Então, na minha opinião, alterar a realidade, esses poderes com magia, acabam vencendo sim a Capitã Marvel. Vocês lembram também que a Feiticeira Escarlate, lá em Vingadores Ultimato, ia derrotar o Thanos facinho. De tanta raiva que ela tava, mano, ela suspendeu o Thanos e, mano, ia destruir ele inteiro. Se ele não chamasse a ajuda lá do exército dele, mano, ele já era, ele tinha morrido ali mesmo. Ele preferiu matar o próprio exército do que morrer pra ela, de tão desesperado que ele ficou quando ela usou os poderes nele. Mas então, na minha opinião, a Feiticeira Escarlate fica em primeiro e a Capitã Marvel fica em segundo, por esses motivos que eu expliquei, beleza? Talvez, lá na frente, eu tenha que fazer um outro vídeo atualizado, porque uma pode passar a outra. E também vai chegar personagens novos. Tem a Miss Marvel, a Mulher Hulk, tem... pode entrar aí a Susan Stormer do Quarteto Fantástico, que é a Mulher Invisível. Tem várias personagens que podem entrar, que eu tenho que voltar aqui pra fazer um novo vídeo. E, obviamente, pessoal, eu tenho que mencionar aqui, né, fazer uma menção especial a Pepper Potts. Que foi, por um breve momento, ali nos filmes, a Resgate, ela vestiu a armadura Resgate. Basicamente, a Resgate tem à sua disposição toda a tecnologia do Homem de Ferro, todo aquele poder de destruição do Tony Stark, cara. Então, sim, ela é muito sinistra. Porém, mesmo ela tendo todo esse poder de fogo, todas essas tecnologias, ela ainda não é o Tony Stark. Ela não tem a mente de gênio que ele tem, né, apesar, assim, de ser muito esperta. Por isso, aqui nessa lista, ela ficaria um pouco atrás aí de algumas personagens. Mas me diz aí, cara, o seu ranking seria diferente desse meu ou você concorda exatamente com esse aqui que eu fiz? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. E o link do sorteio no Instagram tá aqui na descrição. Fui!